e aqui ó aqui tem um cliquezinho bem suave a já achei o ponto pera aí tem que ficar com o mouse eu tenho que sair com o mouse da tela para poder ver onde ele tá ó de novo dimmer eu tô chamando de dimmer mas é que o ruído é igual né é não é o metal eu acho que pode ser o metal só que assim tem um metal no no teto e aí por exemplo parece acima do experimento é exatamente onde o dimmer está exatamente onde ocorre o experimento na sua densidade ou seja acima dele tá aqui tá passando a moto e e a coisa instalando mas a moto não tem como ativar isso não super dimmer ativar aí não dá e aqui aqui tem uma buzininha até botei a marca para o povo perceber o que que é a diferença das coisas você vê todas as as frequências de harmônicos e ressonâncias da buzininha ela dá é muito legal é sempre para deixar bem nítido para o pessoal que tá assistindo né o que dá o que dá para a gente ver nesse programa mais um outro estalo de novo de madeira e próximo do mic que é que é importantíssimo e agora vai começar a chegar uma coisa interessante aqui passou uma moto ok aí você olha nesse meio não tem nada e aí você fala opa parece uma voz é bom botar de novo vamos e aí e aí não contente a pessoa já deixou aqui a marca para seleção e bora nos procedimentos tá é logo mais um é o esse até até deixar aqui um quem quiser depois xeretar mais ah não mas eu quero comprar o programa eu quero dar o print eu quero ouvir eu quero torrar não sei quantos dólares no negócio tá bom tá aqui ó dialogue isolate ganho do diálogo deixei no zero nós ninguém cortei tudo dialogue separation sensitivity máximo possível ambiente preservation zero por cento da verdade assim máximo possível não é é contrário máximo ele preservaria um pouco da 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 ambiência foi não arranca qualquer coisa que não seja som da voz mas mesmo que isso comprometa a voz e deu um que seja a ser prática no algoritmo joint channel que eu mais puxar o que mais existe exige da cpu e é mesmo você vê que mesmo você não vou falar opa mesmo você não vai mec ele achou coisas ele ele sobra aqui para ele sofre para puxar vão botar um normalize aumentar o volume dessa coisa o volume dessa coisa ao máximo possível vamos vamos botar o plugin para botar o o som desse negócio no talo de alto vamos e agora vamos ouvir ele vai falar eu tinha um cachorro chamado na bunda o som desse negócio no quanto a dia é de mais ouro 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 ah então atenção e aí aqui que pode dar mais volume ainda para a gente escutar mais o que tá escondido assim de tudo que tem de curioso nessa gravação eu posso separar em em três blocos esse os bancos que agora estão muito mais definidos né aquela coisa você tá pegando a mãe trabalhar com esse microfone o gravador e eu também já entendendo como fazer um procedimento padrão aqui para poder puxar os sons ao máximo para frente a gente tá conseguindo identificar melhor a natureza dos bancos que é o clique do dímero ou algo semelhante ou seja uma coisa de metal um de madeira e alguma outra coisa e aquele negócio raspado arrastado que só aconteceu naquele trecho e que a gente nunca ouviu nada parecido tá aquilo aquilo é a novidade os bancos estão continuando na liderança como o que tem de ser mais definido e esse aqui é o a cerejinha do bolo né deixa eu pegar aqui o plugin plugin vou colocar um outro maximizer da isotope cadê a isotope a isotope o zone mas lá embaixo é mas não era será que não 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 só pega o isotope aí tem o maximizer que fica lá embaixo é mas eu tô não era do ozone tava tava pegando errado era esse aqui o ozônio maximizer eu queria ser o ozônio hoje eu vou ter o ozônio 6 vocês não é tão legal uma versão mais antiga vou botar um algoritmo melhor que a gente tem cara que teve um botão carta mais lento preservação máxima de ênfase nos transientes botar aqui um ponto um para não distorcer trupe e sensibilidade de 20 db o que tiver aqui vai vir vou até chamar esse esse preset aqui de fantasma do spook né é mas é mas vou vai ser algo assim mesmo é peraí é isso pronto agora é a coisa veio tensão vou botar em loop bom, tem uma mulher e um homem eu não consigo escutar o que ela fala você sabe? não mas meu já chegou a um ponto ela pode estar falando compre batom toma sorvete que bom ou do cachorro na bunda mas não importa mais eu vou duplicar o processamento do Maximizer pronto, agora vamos ouvir um monte de outros ruídos juntos mas vamos lá vamos ouvir ela e o cara falando cara o que que é isso? não faço ideia mas é alguma coisa tá aí cara, corta essa parte e me manda porque esse vai ficar pros âmagos do canal sim agora, o que você tá escutando? energia de suicidas o Chester se matou e o que tava atrás dele era uma criatura da depressão só que junto com ele tinham mais 3, 4 consciências que estavam ao redor dele e que deu pra eu escutar dentro dessa voz que foi acho que aquela mesma do microfone que eu fiquei impressionado foi ajuda ele se você jogar ajuda ele sobre essa voz da mulher que você tá escutando direito dá a entender que alguma coisa desse tipo eu não consigo formar palavra nenhuma do que eu conheço de inglês nem de norueguês nem de sumério mas é que a questão é como tem muito vamos dizer assim tem muita manipulação de som pra que a gente possa trazer claramente acho que pode interpolar muito das vogais ou de qualquer tipo de intenção sonora se eu fosse tentar entender alguma coisa mas aí aquela história que nem aquele exercício que você tenta ver um rosto numa mancha eu entenderia como send silence mas não faz sentido send silence não, não, não é só em português pega português português eu não consigo entender nada do que tu tá falando aí parece alguma coisa de silence engraçado né é, mas é aquela coisa eu também já empurrei a ideia pra você né mas deixa eu fazer uma coisa aqui pra ele control c vamos criar um arquivo novo em 48 kHz não me faz a bobagem fazer em 44 nem send silence vai só pra gente ter a referência não mono e pronto tá colado aqui o send silence que engraçado silence por que seria silence é estranho bom, aqui esse arquivo antigo eu vou voltar algumas etapas atrás seria só o o mais interessante da gente ver aqui é a voz dela a voz dele pode ser bom você quer ficar bem arrepiado cara, eu não vou dizer arrepiado mas é levantou ficou uma ciranda de interrogações girando em volta na minha cabeça olha o seu whatsapp deixa eu ver o que você mandou aqui foi esse o cara que se matou foi agora vamos ver se parece please silence ok acho que a gente encontrou algo cara send silence não mas please silence pode aparecer de novo vou mostrar pessoal tá aqui ó a imagem segura aí que eu vou dar o se bem que você pode depois editar no vídeo colocar essa imagem enquanto eu dou o play aqui vou deixar tocando em loop sério é de arrepiar hein cara e agora bate né muito 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 faz muito sentido e tem várias imagens dele com essa frase na internet eu não conhecia eu escrevi silence chester foi a única coisa que eu usei como mecanismo de busca pra ver se ele tinha alguma música relacionada a silence ou se tinha alguma frase com relação a isso tem várias frases com relação a isso tá chama Chester Fields of Silence tem coisas estranhas dele eu não sei momentos de silêncio a moment of silence vamos botar play de novo nisso vamos ver se tem uma pode ser moment aí difícil dizer vou aumentar mais ainda o processamento eu vou aumentar não é repassar mais uma vez aquele processador pra isso pra exagerar mesmo essa sujeira que vem depois é ininteligível agora esse começo pode ser please silence a moment mas é please silence é pra ter certeza é vamos lá isolar só o please silence aqui de novo aplaudi de novo cara aí realmente interessante eu acabei aqui na internet cara e bacana que você não tinha me mandado esse negócio eu não sabia que Chester é isso o único Chester que eu conheço é aquele frango peito de frango então é eu também sei que é de frango mas melhor não então mas esse é o Chester é o vocalista do Linkin Park que morreu cometeu o suicídio eu analisei o último vídeo dele foi na véspera dele se matar nossa é e ele já estava com a vontade de se matar no dia do vídeo e o mesmo ser que estava no vídeo ele está nessa sala e ele está junto com esse áudio então quando você está escutando isso são várias vozes que estão junto com o Chester o Chester está na sala e são as manifestações de energias de pessoas que se mataram junto que tipo assim que foram atraídas pela vibe do Chester então o que deu pra entender quando eu escutei o ouvido nu era como se fosse um pedido de ajuda alguma coisa uma mulher uma voz feminina pedindo realmente ajuda pra ele pro Chester dava a entender que era um pedido de ajuda e aí quando aparece o please silence quer dizer é é tá aí temos uma evidência interessante ah mas um monte de gente pode questionar um monte de coisa de novo vamos falar que a gente não está fazendo ciência a gente está usando ferramentas de ciência pra entrar no meio de um matagal e tentar ver o que que tem ali cortar um pouco o mato a gente não vai chegar no fim da conclusão da coisa mas alguém tem que abrir caminho então é pra isso que a gente está aqui é aquilo que a gente fala os microfones estão chegando muito perto muito perto e olha são microfones básicos sério não tem nenhum ali que seja tão é isso que você falou não é um Neumann não é os Helderburg que você tem que custa uma fábula imagina se eu tivesse um microfone desse deixa eu te falar uma curiosidade o Erlund custa menos que o Neumann então é que eu não tenho acesso sim sim eu não vejo a hora de poder ter acesso a isso e um dia a gente fazer uma brincadeira aqui no estúdio desse tipo assim tipo brincadeira enfim vamos fazer o experimento só que com eu quero estar com os cabos Van den Hul pelo menos um cabo Van den Hul isso daí é cabo de grife ok só que para explicar um pouco para o povo qual é o nível de paranoia Van den Hul é o sobrenome de um engenheiro químico que trabalhou para a agência espacial europeia ele é especialista em redimensionamento molecular ele fez uma liga de material nesses cabos que ele desenvolveu que a molécula é estendida então tem menos molécula por metro para ter menos perda de elétron para ter menos menos ruído esse é o nível de paranoia então custa caro? custa custa o conhecimento de um engenheiro especialista em redimensionamento molecular vale? vale porque você vai ter um você puxa o ganho do pré-amplificador você dá placa de som nem placa eu teria que usar um outro pré-amp porque o pré-amp eu tenho bom aqui mas enfim você tem uma coisa que vai aumentar a sensação de volume geral do ambiente sem esse de fundo com esse investimento que você fez já foi um salto monstruoso de qualidade sim mas a gente está chegando muito perto do que a gente pretende e você está vendo que as coisas estão funcionando e está batendo chega um ponto que o que vai ficar diferente é a consciência que eu estou trazendo porque se os microfones tem tanta qualidade assim eu consigo arbitrar só agora pelo nível da consciência é a qualidade que eu vou trabalhar qual é o material que me interessa entendeu? você viu o suicida olha a energia que ele tem e você conseguiu pegar o negócio que muitas vezes um serial killer que a gente estava trabalhando não tinha um negócio tão claro como essa voz porque tinha uma vontade se a gente for avaliar por aí esquecendo essa parte técnica aqui você tem um pedido de socorro você simplesmente tem uma vontade de ação você não tem um pedido de socorro mas tinha o grito da moça uma pancada no peito uma coisa é um murmúrio uma coisa é uma frase a gente está chegando perto de uma clareza de comunicação novamente o please silence aqui isso é da limitação desse som está baixíssimo e eu ter aumentado pelo menos uns 40 60 decibéis aqui o equivalente a isso então óbvio vai ter um monte de distorção ainda mas a coisa fica inteligível a esse ponto a gente já consegue reconhecer alguma forma sonora de sílabas de sons de uma voz feminina e que bate com tudo que você comentou e a foto que você mandou aí a interpretação da voz feminina é que me deixa indignado nessa questão porque não deveria ter uma arbitrariedade dentro da voz o que teria em termos de energia a energia masculina ela é mais imperativa e mais forte que a feminina então você teria uma energia mais densa a ser captada do que uma energia feminina imagina em termos de densidade o homem ele pelo fato de ter mais vamos dizer assim uma vibração diferente ele tem uma vibração mais forte ele tem uma vibração com mais hormônios muda entende a analogia de força com som então se você pegar essa voz poderia ser uma voz masculina com uma menor intensividade ou intenção ou não? cara a voz masculina aparece depois aqui né eu nem sei se eu posso chamar de voz ou se são ruídos só distorções esse aqui eu tenho um pouco de dúvida agora o please silence é né não tenho o que falar agora o que você tem são várias vozes comendo solta o que dá a entender que tem mais de uma pessoa na sala pode ser mas aqui eu vou ser bem chato assim bem reticente porque assim pode ser voz mas como tem um negócio muito entrecortado pode ser exatamente naquela fronteira que o software não sabe se reconhece ou se não reconhece porque a gente está trabalhando muito com o limite do borrado do desfocado no áudio é o meu medo é que com essa distorção ou seja a voz do Chester se manifestando pedindo please silence está muito agudo está muito feminino assim eu a minha opinião percepção minha me dá a sensação de muito mais de um desespero de alguém que quer tentar salvar e não está conseguindo é você tem engraçado né essa sensação é o áudio passando uma informação como uma imagem completa de uma situação né cara cara mas aí que está né informação tudo isso é energia é campo eletromagnético de alguma forma e é mensurável por frequência vai chegar um momento que a gente vai conseguir medir um monte de frequência do mesmo jeito que outro dia eu recebi um link no Instagram de uma gravação que eles subiram 80 oitavas que era o seria o som de coisas que acontecem no entorno de um buraco negro mas é inaudível então mas você subir 50 oitavas fica audível aquela questão é só saber converter então o que no fundo esse programa faz também são conversões vai chegar um ponto que a gente consegue converter do mesmo jeito que a gente consegue enxergar galáxias lá dos confins do universo observável que a olho nu sem chance mas então assim o nosso ouvido nu agora já começa a ganhar essas essas ferramentinhas o equivalente às lentes seria o microfone o equivalente à distorção ou não da lente seria o pré-amplificador e o cabo e o processamento que a gente poderia fazer na imagem que é o que esse programa faz então a gente está numa década bem legal para poder investigar isso e o resultado está batendo as coisas estão aparecendo sim então assim de longe até agora esse é o o mais claro é o melhor evento que eu já já pude participar aqui melhor áudio que você jogou na minha mão que eu falei opa aqui temos coisa cara e é difícil por exemplo se você pega a ciência e mostra um negócio desse eu pedi para um cientista mesmo observar isso ele vai ficar abalado não sei tem uma coisa complicada uma coisa é você pensar a instituição científica e todas as normas critérios vícios preconceitos que qualquer instituição vai ter a outra coisa é no meio desses cientistas você separar aqueles que querem lacrar porque não querem perder a zona de conforto que não querem sair da daquele ambiente em que eles estão ali da segurança das teorias que eles batalharam anos defendendo e uma outra coisa que é a visão científica que mais me agrada é aquele cientista inquieto não sei o que é isso mas vou lá investigar mesmo que eu não consiga chegar a uma conclusão eu fiz minha parte planteia semente eu gosto muito dessa postura e eu tenho isso como base para o meu trabalho com áudio aquela coisa não sei o que é mas se a gente não experimentar não vai descobrir tem uma outra frase dele aqui que está falando suffering silence vamos ver se isso aqui pode sugerir isso mas creio que não não ele fala suffering silence que é sofrer em silêncio só se ele falasse muito rápido suffering silence mas está mais para play silence é para o nosso ouvido o please ele é mais é nem para ouvido é para a nossa capacidade associativa é bem aquela história de tentar achar um rosto numa mancha se a mancha está muito confusa fica difícil aqui não está tão confuso assim esse é o ponto de avanço que me agradou bastante nesse nesse áudio aqui isso é alguma coisa fato quem vai para determinar são as pessoas que mais conheciam ele e podem dizer se realmente isso é factível ou não eu conheci a vida do cara entendeu eu não sei se ele já fazia apelos antes de se matar se ele já tinha essa questão de falar sobre esse tipo de coisa então se alguém escutou uma frase dele desse tipo vai bater o ouvido sim seria interessante fazer isso chegar a pessoas que conhecem que tenham conhecido ele é próximas possível agora já é não porque a gente tenha realmente os recursos a mão mas como comentei a gente está numa época que agora as coisas são mais aproximáveis mais mensuráveis a gente começa se a gente não tem o tirateima a gente pelo menos começa a ter a possibilidade de construir um tirateima isso é muito bom tem mais coisa que se encontrou ou se daí foi o último nesse nível realmente terminou aqui assim e aí depois tem mais umas outras coisinhas aqui eu não lembro exatamente mas chamou a atenção mesmo foi só esse daí é porque esse é uma coisa muito fora do normal aí vem um bump grave eu acho que só tinha tido um até então isso aqui é um caminhão a gente vê que é bem diferente de uma moto aí de novo ele aqui acelerando e mudando de marcha ou um ônibus sei lá algum veículo grande aí aqui algum apito de freio de novo é que as coisas são muito nítidas né e como você fala como essa voz essas coisas trabalham em um nível muito sutil a gente realmente está arrancando o negócio que está lá nos confins nos porões com certeza microfones de última geração cabos de última geração pré-amplificadores uma sala absurdamente isolada anecoica com aquelas um metro de espuma vai fazer diferença vai mas quem que quem que ajuda a financiar a coisa ninguém pedir todo mundo pede sério brincadeira dessa custa 10 pau para ficar um dia fazendo um teste desse tipo para mais para mais viu é minha paga é moto de novo mudando de marcha eu vou ver o que mais tem aqui para frente e aí não tem muita coisa não assim tem várias marquinhas mas são enfim bumps moto ah peraí tem umas coisinhas aqui tem um ah mais uma buzininha é não aí no final já voltei peraí deixa eu pegar aqui do no fim tem uma última moto é não é isso a gente fecha com com isso como grande aqui no fim agora viu umas bolinhas mas não deve ser nada não é não é só isso aqui mesmo é só mais é mais uma moto nada e essas bolinhas peraí uma buzina muito ao longe se eu aumentar aí a gente vê que a buzina quer ver vamos aumentar aqui um trecho maior a gente vê que é uma buzininha mesmo já até deforma já até deforma tanto ruído de fundo que tem mas olha fiquei boquiaberto com o que a gente tem aqui eu tenho mais uma aqui que você vai gostar que também foi muito nessa linha e tem frases que eu consegui escutar com o ouvido nu e outra que é do Ed Gann que é o cara que foi a inspiração para o filme Massacre da Saia Elétrica tá não vou te pedir para você nem falar mais coisa eu tenho que me controlar para não revirar a coisa porque aquela história eu quero ouvir com o ouvido desse agora já estou um tanto movido é um assassino tá e esquece o filme eu não vi o filme também o filme foi uma inspiração banal na vida do cara mas o cara ele teve um pico que depois eu vou te contar o que aconteceu que você vai falar cara não acredito que eu estou escutando o áudio de um cara que fez isso em vida tá ele chega muito pau a pau com esse áudio daí do Chester se você falou conseguiu ouvir mesmo com o ruído de fundo então a hora que eu passar o negócio que limpa vai ficar melhor do que isso aqui cara eu pulava na cadeira e tem uns sons assim que você fala cara coisa de cinema porque você escuta o bu ele no microfone fala bu como se ele estivesse brincando comigo entendeu é uma outra energia não é um pedido de socorro é uma ameaça é uma outra coisa não ele estava sendo irônico ele estava sendo sarcástico comigo então você vai escutar o bu ele faz isso no microfone tá olha que louco é uma outra ideia mas a gente consegue documentar todo tipo de consciência que a gente está trabalhando desde um assassino até um cara que cometeu um suicídio e cara isso aqui daria um trabalho acadêmico muito louco em botar tudo isso no papel cara não é tão difícil assim o trabalho acadêmico qualquer um deles vai ser chato para fazer a questão é assim a gente tem que ter tempo tem que ter obviamente verba você tem a curva do espaço-tempo e tem a curva do dinheiro-tempo e estômago para aguentar a chatice dos outros porque isso é o de menos aquela história o mais chato é você montar um esquema de roteiro que permita que a experiência seja mensurável por todos os testes cegos possíveis por exemplo para mim foi muito legal você mostrar só agora a história do please silence não não sabia eu estava falando com você procurando na internet associação com a palavra silence e aí eu achei essa imagem dele do please silence sim eu estava achando que era send silence tudo bem parece também esse é o tipo de estudo bacana que a gente deve procurar então assim quando você mandar tudo bem esse daí do cara do massacre da serra elétrica e tal mas se for mandar algum outro áudio é até legal que você não me dê a referência e falar isso daqui é só sei lá caso de um assassino um suicídio ou sei lá um X e X não saber de quem se trata porque aí é até mais interessante a gente deixar essa dúvida pairando enquanto vai investigando porque como você está com material melhor para poder fazer a captação então as coisas vão começar a aparecer eu estou muito feliz assim surpreso e entusiasta do que a gente pode avançar nos próximos anos depois com pesquisas assim não podemos e a gente pode trabalhar com um leque diversificado pode falar eu quero desde um orfanato até o caso mais esdruxo que você já viu e a gente consegue trabalhar essas ideias de gravação para ver qual a diferença de um orfanato em termos de energia e captação dessas energias até mesmo hospitais de tuberculose manicômios necrotérios quais são as vibrações encontradas que frequência que são encontradas olha que louco perfeito cara nossa isso vai ser bem legal dá dá para fazer de tudo e até lá eu botar uma casa e a casa eu consigo fazer o quarto completamente isolado de tudo colocar todo tipo de material que você quiser eu coloco na parede e principalmente se quiser que eu tire a janela eu tiro a janela é isso é interessante o se você consegue fazer uma coisa como eu fiz aqui eu coloquei aqui na sala é lance de rocha de 8 de média média alta densidade tem no mercado livre cara que faz isso é que assim eu botei do teto ao chão tudo tudo a janela não é anti ruído ok mas assim é vidro quadro porque é para aguentar o frio de menos 27 menos 30 que faz aqui eu ainda não peguei menos 30 mas eu só te falo assim de menos 15 para baixo é ruim para mais ruim cada vez mais ruim do mais pior do mais horroroso essa aqui é nível 5 é então já segura bem não é o frio você tem uma ideia nível 5 para isolar o ambiente tá e ela está bem cravada na parede com cola com cimento e com parafuso junto os caras trouxeram um negócio desse tamanho assim atravessou tá aqui é mas vamos pensar vamos lá se eu tiver que fazer esse experimento acho que vai ser legal para nós e para os âmagos de aqueles que gostam de fantasmas e consciências e quem gosta de gerar de áudio e principalmente quem quem quer a diferença entre o que é o pesquisar a realidade bem distante dos high lazy lá de Hollywood espírito e bosque espírito e bosque o radzinho que fala com o espírito olha que diferença né os caras ficam falando lá eu juro eu só vou passar a acreditar no radinho quando ele falar teu cu seu bosta aí sim eu vou pular esse aí sabe é o que fala é o Neil deGrasse que fala grandes revelações vão precisar de grandes evidências alguma coisa assim que ele fala então é isso eu estava vendo um esses dias que era um desses pesquisadores com o radinho nos lugares aí ele fala tem alguém aqui aí ele fala seu cuzão eu falei agora eu passo a acreditar no radinho ele descobre quem é você nossa o espírito está me xingando eu falei é porque a gente conhece e aquele do aquela coisa que você fala do videogame também mas ele é um sensor de calor gente menos não tem como tem gente que fala por que você não bota sensor de calor na sala porque os móveis vão absorver temperatura gente não tem esse negócio uma hora essa temperatura vai esvairir mas que adianta você saber que o móvel está em uma temperatura x e um lugar onde não tem móvel y porque eu estou falando isso você não precisa de comprovação de um termômetro tapete no chão vai fazer com que fique mais quente tem um tapete no chão aí tem uma câmera mostrando o tapete realmente está no chão então tá bom tá lá entendeu quando a gente erra a equação na sexta série e descobre que x é igual a x já sabem que em Portugal já acharam o valor de x e acabou lá vem a piada portugueses já acharam o valor de x se eles estão procurando já achamos na quarta série acabou só a tua história várias vezes inclusive vamos procurar o valor de outra incógnita os caras estão no alfabeto o valor inteirinho o valor de w y depois que acabar o alfabeto complicado ele bota o 2 aí vai chegar o kinglum o alfabeto dos klingons sumério tem 800 caracteres cuidado que esse alfabeto pode trazer maldições para o pessoal aí eu fiz amaldiçoado é depende como você está usando sim bom eu vou te mandar os outros então é só esse do Edgan que eu acho que vai vai te interessar tem um que eu não escutei que eu vou escutar essa semana posso falar qualquer? não manda só manda o áudio tá bom eu gosto quando o desafio vem assim no susto tá bom tá bom você vai vamos ver o que vai sair eu vou escutar vamos ver mas o Edgan eu acho que você vai gostar também vai ter coisa interessante para você fechou? bacana maravilha Leão deixa teu recado aí para o pessoal do Spruck Houses bom gente mais uma vez gostoso estar sempre participando aqui mais uma vez Rodrigo super obrigado aqui pelo pelo convite delicioso poder fazer essas essas imersões e descobrir essas coisas principalmente essa coisa do nosso então tem um please silence mesmo é aquela história a curiosidade é a nossa força motora então a gente tem que usar a curiosidade para querer descobrir e não para querer sair lacrando as coisas é simplesmente vamos ver o que que é e se a gente não sabe pelo menos a gente avançou alguma coisa e de resto assim convido vocês conhecerem meu canal Astrologia Tradicional com o Cério Barros sim eu sou astrólogo é minha profissão principal eu comecei trabalhando com áudio desde 96 no meu estúdio tive uma empresa em São Paulo agora moro na Noruega tenho outra empresa aqui de áudio mas assim eu estou pela estatística que eu estava vendo aqui é 95% do meu trabalho está para Astrologia e cursos atendimentos e lá no canal já tem o link para o meu site que é o sériobarros.com de lá já tem tanto atendimento quanto consultoria e vai estar aqui embaixo direitinho como a gente sempre coloca para o Célio aqui e para vocês ficarem de olho nas redes sociais do Célio Célio muito obrigado e cara essa foi valeu ae que39 Tchau, tchau.